A CIDADE NO BRASIL A ser entretido, a ter, de certa forma, por um lado, a alma aliviada pelo que é que isso discute e, por outro lado, também, as preocupações crescentes sobre como é que nós avançamos com a complexidade de desafios que temos pela frente. Os meus colegas de painel, o Diogo e o Fernando, partilharam as suas reflexões sobre o equilíbrio que deve existir entre a remuneração e o lucro na empresa e que princípios e práticas é que orientam ou que podem orientar essas escolhas. Eu gostava de vos deixar, como minha intervenção, talvez uma perspectiva diferente. Uma nova forma de pensar este problema da remuneração e do lucro. Porque eu acho que, às vezes, no nosso aceso debate entre quem é que fica com mais entre o acionista e entre o trabalhador e como é que estas coisas funcionam e o que é justo, nós esquecemos o ponto central. E o ponto central que é que fazemos o que fazemos não para capturarmos mais, mas para criarmos mais valor para a sociedade, para servir o bem comum. E, de certa forma, tanto o lucro como a remuneração são parecidos porque são medidas do valor capturado. O lucro é medida do valor capturado pelos detentores do capital financeiro da organização e a remuneração é uma medida do valor capturado por quem dá o trabalho e o talento para a organização. E mesmo que se use definições de remuneração total com outras valências, é sempre uma noção de, no fim do dia, o que é que eu encontro o trabalhador, o que é que eu ganho, o que é que eu fico e o que é que fica o acionista. E o que isto provoca, o que isto cria, é, de certa forma, um modelo de capitalismo que nós desenvolvemos ao longo de décadas, que está muito focado na captura do valor. E é isso que, no fundo, alimenta e influencia as nossas escolhas. Agora, quando nós temos este foco, isto levado ao extremo, como nós sabemos, alimenta um conjunto de coisas que são negativas. Alimenta comportamentos menos éticos a nível da empresa, conflitos internos, abusos de poder, conluio entre competidores, competição desleal, venda de produtos que acabam por fazer mal a longo prazo aos consumidores, impactos ambientais negativos. E nós, enquanto gestores, empreendedores, professores cristãos, podemos tentar remar contra a maré e tentar ter valores e padrões e éticas. Mas as normas, as instituições, as regras, são coisas poderosas e que influenciam quem é que é promovido, quem é que entra nas empresas, como é que as empresas se comportam. E, portanto, muitas vezes, se nós, de certa forma, no nosso capitalismo e até nos nossos ensinamentos nas escolas de negócios, assumimos que há modelos de ganho e perca, que se ganha na competição, que temos que maximizar o nosso ganho. Acabamos por estar, de certa forma, a autorizar e a legitimar esse tipo de comportamentos no nosso dia-a-dia, tanto nas empresas como na sociedade. E eu penso que o grande desafio do capitalismo, aquilo que nós temos que dar resposta para bem da sociedade, é alterar o foco dos agentes económicos, sejam eles investidores, empreendedores, trabalhadores, alterar o foco da captura de valor para a criação de valor, para o serviço do bem comum. E conseguir, de certa forma, um bocadinho na linha que dizia o António Pinto Leite, de alterar o código genético do que é que eu procuro, o que é que é o lucro, o que é que é a remuneração, focar na criação de valor. E isso é que eu chamo, um bocadinho, um conceito de capitalismo de impacto. E o que eu gostava de vos falar era desse conceito de capitalismo de impacto. Agora, vocês dirão, isso é uma utopia, do que é que você está a falar. Isso não vai acontecer, se somos realistas. Há um mundo, há acionistas, há controlo, há pressões. E o que eu vos gostava de transmitir e partilhar é que as bases, alguns princípios, desse capitalismo de impacto, já estão a acontecer em muitas áreas de atividade económica. Eu gostava de trazer-vos três exemplos da minha experiência. Três exemplos, um ligado ao empreendedorismo, outro ligado ao investimento, aos investidores, e o terceiro ligado às empresas. Falemos de empreendedorismo, como sabem, é um tema que me apaixona muito. O protótipo do empreendedor, que nós, de certa forma, vemos nas notícias, ensinamos e praticamos, é aquele que age na sociedade, na economia, e que fica muito rico porque a sua empresa é muito valorizada. Até hoje se fala dos, como, digamos, o extremo do grande empreendedor, aquele que cria um unicórnio, aquele que cria uma empresa que em poucos anos chega a um bilhão de dólares de avaliação. E a imagem que passa é que o que move o empreendedor, o que interessa, é valorizar muito a sua empresa e ficar muito rico. Agora, eu trabalho e ensino e partilho há 20 anos com empreendedores. E eu sei que o que move os empreendedores não é de todo o ficarem ricos. E aqueles que têm essa motivação, da minha experiência, acabam por ser, de certa forma, muito maus empreendedores. Porque tentam seguir as ideias óbvias, tentam ir para os mercados que parecem bons e acabam por enfrentar muita competição. E os verdadeiros empreendedores, aqueles que têm muito sucesso, são aqueles que estão preocupados com, estão inquietos com uma situação, com um problema, com uma ineficiência, que querem resolvê-lo, querem agir para resolver, querem realizar-se pessoalmente, tendo impacto na sociedade. E é isso que os move, que os faz ser persistentes, que os faz contrariar, digamos, a ordem estabelecida, ou o que parece normal. E, portanto, são esses que acabam por ser bem-sucedidos. E o seu dia-pazão eterno, a sua procura, é como é que eu crio mais valor. E depois, o que acabam por capturar, acaba por ser o resultado daquilo que conseguem criar ao lançar um novo mercado, ao transformar um novo produto. E se levarmos este empreendedorismo de impacto ao extremo, temos o empreendedor social. Aquele que assume, perante si e o mundo, que o seu objetivo é a criação de valor. E isso é o que está em primeiro lugar. E que, portanto, tenta resolver problemas da sociedade que são negligenciados pelo Estado ou pelos mercados. E tenta resolvê-los de forma eficiente, eficaz e sustentável. Dados da União Europeia indicam que, hoje em dia, uma em cada quatro startups são startups sociais, são de missão social. Porque esta nova geração dos millennials é muito motivada pelo impacto e pela noção de contribuir para a sociedade. E, portanto, muitos são empreendedores orientados para o impacto. Eu também dou aulas no INSEAD a muitas, digamos, pessoas de meia-idade que estão na crise de meia-idade, dos 40 anos, a pensarem o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer e a desafiar-se para algo diferente e alguns deles também se tornam empreendedores sociais. Só para vos dar um exemplo, existe uma rede global de empreendedores sociais chamada AXOCA que identifica este tipo de empreendedores de sucesso que transformam mercados que lançam novas políticas públicas com a sua inovação. E há mais de 3 mil. Temos um identificado também em Portugal, o Miguel Neiva, que lançou o Código Universal saldo de cores para daltónicos, que permite que, no fundo, é como o braile do daltónico que permite ao daltónico ler a cor que está a ver à sua frente ou na sua roupa ou no lápis de cor ou na pulseira do hospital e que, portanto, permite incluir o daltónico na sociedade. E, portanto, há todo um conjunto de empreendedores sociais que levam a esta ideia de criar valor às suas últimas consequências. E as últimas consequências podem desafiar alguns princípios estabelecidos. O Alexandre dizia na sessão anterior que o objetivo principal do líder empresarial é assegurar o futuro sustentável da sua organização. Porque dele dependem os empregados, os acionistas, todos. Portanto, essa é a sua responsabilidade máxima. O empreendedor social diz, bem, a minha responsabilidade máxima é para o bem comum e se o bem comum ditar que eu deva oferecer a minha solução em vez de acrescer na organização e oferecer aos meus competidores, é isso que o empreendedor social faz. E ao fazê-lo torna-se menos sustentável enquanto empresa, mas não é o seu objetivo. Ou até pode dizer, eu vou é fechar a empresa e vou oferecer isto enquanto política pública ao Estado porque o Estado faz isto melhor e em maior escala do que eu. O meu papel foi inovar, resolver o problema, mostrar a solução e agora venha o outro que consiga escalá-la até, digamos, ser um novo serviço público. Portanto, por vezes, se calhar o empreendedor social para servir o bem comum acaba por falir ou tornar obsoleta à sua organização. São desafios complexos e ser empreendedor social é difícil, é desafiante ainda mais do que ser empreendedor ou do que ser líder porque há mais, digamos, objetivos, é um objetivo último que se quer servir, mas é um exemplo de como há todo um conjunto, uma geração de pessoas, não é uma geração porque vai nas diferentes faixas etárias, é uma geração em termos de coração e de ação que está a tentar construir e criar o capitalismo de impacto através da sua atuação enquanto empreendedores. Falemos agora de investidores e como é que esta ideia de impacto se está a traduzir no investimento, nos investidores que são a base do capitalismo financeiro, são os bastiões do capitalismo financeiro. Podemos falar, por exemplo, do investimento socialmente responsável que não existia nos anos 60, começou a crescer nos anos 70 e hoje em dia representa cerca de 20% de todos os fundos em investimento no mundo, que são muitos milhares de bilhões de dólares estão investidos numa lógica que tenta cumprir requisitos de sustentabilidade económica, social, de governança e ambiental e que, portanto, põe a faixa e o requisito mais alto. E se calhar há 20 anos se alguém dissesse vai haver trilhões de dólares investidos nesta lógica e vocês são loucos o que se querem é o retorno. Mas não, houve um novo setor que emergiu de investimentos socialmente responsável que muitos de vocês conhecem. Há um novo setor a emergir e esse é mais recente ainda mais é pequeno mas vai crescer muito eu imagino que é o investimento de impacto impact investing. E hoje em dia era algo que nasceu nos últimos 5 a 10 anos em vários países e que hoje há uma rede global de investidores de impacto o G8 já assumiu também uma agenda e já publicou relatórios há todo um conjunto há um ecossistema que se está a gerar e hoje em dia já há cerca de 50 bilhões de dólares que estão investidos numa lógica de investimento de impacto. E qual é essa lógica? É basicamente o investidor dizer eu quero na minha decisão de investimento preocupar-me também com o impacto ou seja o valor que está a ser criado pelo meu investimento para a sociedade não apenas com o retorno não apenas com o risco mas também com o impacto eu quero incorporar esse impacto na minha decisão de investimento. Vocês podem dizer mas isto é um bocado louco mas quem é que faz isso e como é que se mede o impacto e como é que essas coisas se desenvolvem? Mas imagina se calhar há 100 anos atrás os nossos modelos de investimento eram a procura do retorno eu quero procurar o retorno depois houve alguém que disse mas esperem lá isso é um bocadinho idiota só olhar para o retorno vocês têm que se preocupar com o risco também o retorno só faz sentido quando está ligado e ajustado pelo risco que você atua no investimento e com esta ideia de uma segunda variável depois desenvolvesse o sistema financeiro os modelos de capital asset pricing model o risk adjusted return e todo um conjunto de instrumentos financeiros que nos ajudaram a melhorar a forma como investimos e gerimos os recursos financeiros e agora há um conjunto de loucos que estão a dizer peraí lá vocês estão a ser idiotas risco e retorno não é suficiente o que interessa também é o impacto é qual é a consequência desse investimento qual é a repercussão o spillover desse investimento na sociedade na economia no planeta e portanto temos que procurar também medir esse impacto incluí-lo na decisão de investimento potencial na forma como escolhemos e fazemos os investimentos e se tivermos um modelo financeiro que tenha retorno risco e impacto talvez seja mais complexo mas temos computadores que podem processar a complexidade hoje em dia pode ser que encontremos melhores portfólios melhores formas de investir que os investidores segmentem de acordo com a sua preferência e há muita gente que está a dizer não me importa ter um retorno um pouco mais baixo se de facto sentir que este meu investimento está a ter um impacto muito forte na sociedade ou porque promove a inclusão social ou porque promove infraestruturas que levam bens essenciais à população que precisa ou porque melhora a saúde portanto posso assumir mais risco ou melhor retorno há outros que dizem pode não haver compromisso porque há certos investimentos que podem ser lucrativos e terem impacto eu tenho é que escolhê-los com cuidado e trabalhá-los e acarinhá-los como um venture capital a capital física acarinha a sua empresa eu vou também acarinhar este investimento de impacto estes empreendedores de impacto que estão a tentar mudar o mundo com a sua ação portanto a nível do empreendedorismo e a nível dos investidores há também quem esteja a tentar construir este capitalismo de impacto usando a criação de valor o impacto como diapasão para as suas decisões o terceiro tema que eu gostaria de falar era sobre as empresas e claro que nós temos tido uma grande evolução digamos em termos de responsabilidade social das empresas na procura da sustentabilidade ambiental da atuação das empresas mas há um conjunto de empresas que estão a levar essa exigência esse patamar mais longe e estão a fazer um bocadinho a nível geral de toda a sua área de atuação aquilo que o Roberto nos desafiou há um bocadinho a pensar em nível da parte familiar me voltam a dizer eu quero subir e formalizar o nível de exigência que eu tenho na minha empresa em como envolvo os trabalhadores como contribuo ou não para os impactos ambientais na forma como reparto o excedente da minha atividade na forma como tento poupar energia na forma como me envolvo com a comunidade eu vou-me comprometer publicamente com este conjunto de exigências para já começa por uma avaliação uma acreditação onde se preenche um inquérito eu estou a falar no fundo do movimento das B Corporations das For Benefit Corporations que já há cerca de 1.300 pelo mundo fora há 3 também em Portugal que é a Colorad o Estalo Empreendedor Social Miguel Neiva é a BioRumo e é a Sector 3 que no fundo assumiram perante a sociedade este nível de exigência fizeram o exercício de avaliação avaliaram todas as suas práticas tiveram que melhorá-las e subi-las até ao patamar mínimo que permitia a certificação para ter a certificação tiveram que colocar nos seus estatutos uma indicação de que o objetivo da nossa empresa é a par quando dar um retorno ao investidor é contribuir para a criação de valor para a sociedade de modo a que depois não possam ter o investidor a dizer então você não está a maximizar o meu lucro não porque o meu estatuto o meu compromisso é diferente e portanto já há um movimento crescente de empresas B como eu disse 1.300 pelo mundo fora e a crescer isto são exemplos de no empreendedorismo na inovação no investimento nas empresas em como os agentes económicos estão a assumir que a criação de valor deve ser o foco central da atuação e o que nós temos que criar é modelos de gestão modelos de negócios novos contratos e formas de investir que se adequem a este novo modelo de capitalismo que coloca a criação de valor no centro e eu acho que o capitalismo do mercado capitalismo financeiro que nós temos tido até aqui levou-nos a um patamar de desenvolvimento brutal que seria inimaginável há 100 anos atrás o nível de educação de saúde de progresso de bem-estar que nós temos hoje em dia é muito devido e em grande parte ao modelo de capitalismo que nós conseguimos desenvolver mas eu também sinto que se nós queremos chegar a um estádio maior de desenvolvimento para a fase seguinte dos desafios que enfrentamos temos que ir mais longe e temos a experiência e a competência e o potencial de ir mais longe e mais claramente alinhar a atuação dos agentes económicos e das empresas com este diapasão que é a criação de valor para a sociedade há desafios como é que se mede como é que se incorpora nos contratos como é que isto se gera mas há pessoas que estão a trabalhar neste caminho e eu penso que este caminho é essencial e tem uma vantagem muito grande que é ao aliarmos no fundo o capitalismo interior dizia você tem que ser um bocadinho egoísta maximiza o seu bem-estar maximiza o bem-estar do acionista e o sistema depois vai se encarregar de levar ao bem comum da sociedade mas nós não somos egoístas todos nós temos no nosso ser uma dualidade entre o interesse próprio e o amor ao próximo e portanto esta forma de capitalismo de impacto permite alavancar o amor ao próximo que está em nós e que é intrínseco à natureza humana e que nos permite exercer esse amor ao próximo no nosso dia-a-dia na nossa atuação nas empresas e na sociedade então eu acho que este modelo de capitalismo é fundamental para a próxima fase de evolução da nossa sociedade e cabe no fundo a cada um nós ver o sinal e tentar segui-lo e ver como é que se pode enquadrar neste novo modelo permitem-me que termine numa nota pessoal eu ouvi esses sinais também não sei se foi por inspiração divina ou não mas depois de muitos anos lá por fora na América no ensaiado com o professor decidi que este e depois de trabalhar muito em empreendedorismo social que me inspirou muito a experiência dos empreendedores sociais decidi que no próximo ciclo queria estar em Portugal a trabalhar para desenvolver este conceito de capitalismo de impacto de promoção da inovação e de empreendedorismo social portanto desde janeiro que estou de regresso para liderar uma nova iniciativa pública que é Portugal Inovação Social que é exatamente um programa para tentar promover e dinamizar o ecossistema de inovação e empreendedorismo social usando um bocadinho a alavancagem que temos com o Portugal 2020 portanto estou agora por cá neste desafio de ajudar em conjunto com muitos outros parceiros construir e alicerçar as bases deste novo modelo de capitalismo que seria o capitalismo de impacto com estas reflexões fico-me por aqui muito obrigado pela vossa atenção aplausos Legenda Adriana Zanotto